Música Bola lá, bola lá Bola lá, bola lá Vamos lá Sejam bem-vindos A meia maratona Sergipe Lança Sintese em Aracaju Vamos lá Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a Aracaju Capital do lindo estado de Sergipe E vocês vão de carona comigo Ao longo dos 21 km Da segunda edição Na meia maratona Sergipe Run Sintese Prova que tem 2,5 5 10 15 E 21 km Então tem pra todo mundo Quer caminhar? Dá Quer correr mais rápido? Tá Quer correr mais longo? Dá também Vamos agora começar A entrar pra cidade Saindo da Orla de Atalaia Não são 6 da manhã ainda, hein? Olha o sol como é que já tá Então vambora Vamos aí Próximo de 3 mil pessoas Em todas as distâncias Prova que é um evento Um negócio absurdo Vocês vão ver já já a arena Que parece até Que é o pré-caju O pré-caju é semana que vem Imagina só Vamos lá Tá começando então mais um programa Uma quilometragem Minha primeira vez em Aracaju Espero de muitas Vamos lá Isso aqui não vai faltar, hein? Ó Água 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 De 2 em 2 km Praticamente A toda a prova Todas as distâncias E pra nós Dos 21 km Vai ter mais algumas surpresinhas Eu vou te mostrar ao longo Não vou adiantar não Não vai valer a pena Bora Já ouvi umas 10 vezes a mesma pergunta Se eu tô gostando de Aracaju Como eu não vou ser de Aracaju Aqui é uma cidade maravilhosa A gente mora Onde vocês vêm passar as férias aqui É isso aí Venham mais pra cá para Aracaju Venham conhecer Vale a pena Essa prova é bacana assim mesmo? Ou foi só porque eu vim? Não Sempre é bacana mesmo Pode vir E no final tem aquela festa lá Com a banda linha Aí, ó Vem pra cá E março? E qual que é a prova de março Mais famosa? Aracaju 24 km de ladeira É fácil essa? Não Fácil não é não Mas é uma prova gostosa de correr Que é moleza mastigar água Exatamente Vamos conhecer Só que estou em Aracaju Bora Convido vocês Vem Vamos lá Vamos lá E a partir de agora Vamos conhecer 3 pontes O percurso veio plano até aqui KM 4,5 Teremos 3 pontes para poder passar A primeira tá ali, ó Mas é rapidinho A subidinha de nada, ó Vamos lá Respira Acelera Depois recupera O que não falta Na cidade é isso aí, ó Monumento de KV Por que será, né? Por que será? É Trânsito parado pra nós, ó Se estivesse aí correndo Não tava parado no trânsito, tá vendo? Vai incorrer o ano que vem, pessoal Vamos começar, então A contar um pouquinho Sobre a cidade, né? Dei uma estudada Mas é muita coisa, então Vamos dar só uma pinceladinha De algumas coisas Pra começar, ó Aqui é o Parque da Cementeira, meus amigos Vários parques Na cidade Pra prática esportiva Não só corrida A Orla Tem ciclovia Principalmente a Atalaia Aqui tem ciclovia também Segundo alguns números Se não estiver enganado Tem mais de 50km de ciclovia na cidade A prática esportiva é muito forte Apesar de Ser calor Mas a galera se adapta bem Vamos lá Aqui, ó O Parque da Cementeira Vamos passar por vários lugares aqui Passeando pela prova E por que, né? O nome é Aracaju Fazer algumas pesquisas Segundo aí a tradição do Tupi Aracaju Que é o quê? Cajueiro das Araras Então, basicamente Araracaju Certo? Por quê? O pessoal, quando foi Fundar a cidade Mais de 160 anos atrás Lá na região central Aonde está hoje Próximo ali A Catedral Tinha Um monte de cajueiro E ficava lá Arara Apagaio Comendo caju Então o pessoal pegou Pula lá Caiu Tradição lateral Aracaju E a castanha de caju Que não falta, né? Vocês já acabaram de ver E meus amigos Receptividade aqui Foi muito boa Vou te mostrar O kit de boas-vindas Que eu recebi E também como é que foi A entrega de kit da prova Kit recheado, hein? Daqui a pouco eu volto Vamos então mostrar os presentes, né? A Speed Que está organizando a prova Com essa super mochila Olha só Com cartinha O que é muito legal E na mochila Veio só isso tudo aqui, ó O pessoal falou comigo Cara, se hidrata bem Porque faz muito calor em Aracaju Então veio Garrafa Caneca Coqueteleira Copo Tudo da Speed Camiseta da prova Que faz muito calor aqui E Olha esse boné Mas não veio só presente da Speed, não Também tem presente Da Secretaria de Estado de Turismo Olha que bacana Uma sacolinha Também com cartinha E mais presentes Primeiro deles, né? Tem que ter a castanha de caju Senão não era caju, né? E mais presentes Viseira Caneca Folder de possibilidades de passeios Inclusive, ó Pra conhecer o litoral Sergipano Litoral Sul Quero conhecer tudo E também O litoral Norte Mas eu tenho que voltar, né? Porque uma visita só Não cabe tudo E aí E aí Primeiro ponto de divisão da prova 15K segue reto Rio 21 vai pra São Cricri Não, mentira Vai não Hoje não Inclusive, antes de Aracaju ser a capital do Sergipe Quem era a capital? Era São Cristóvão Sabia disso? Pois é Aracaju é a segunda capital planejada O pessoal desenvolveu ali O centro principalmente Com ruas Num formato de um tabuleiro de xadrez Mas depois a capital cresceu E aí não teve como manter Essa configuração, né? Mas é bem interessante, né? Foi tentado lá no início É uma capital relativamente recente Não é muito populosa Sergipe É um dos menores estados do país Mas coração gigante Receptividade excepcional O povo aqui, o sergipano É muito legal E a prova hoje aqui Tem gente do Brasil todo Eu sou um exemplo Mas O nordeste veio forte Principalmente Principalmente Baianos É Pernambucanos E a Lagoanos E a Lagoanos Que é muito perto aqui Bora, bora Bora, bora Vai subir mais uma? Não Não vai não Aqui é o nosso primeiro retorno O 15k nem entrou aqui O 5k O 10k E o 2,5k Correram apenas lá Na orla de Atalaia E nós viemos até Um pouco mais à frente Então agora É fazer o retorno E voltar Mais uns 2km Pro percurso original E a chegada Vamos lá Bora pegar a subida do outro lado agora Galera lá ainda vindo Pra fazer o retorno que nós fizemos Pra passar por aqui Quase KM10 Então Passou a descida Já é metade da prova É Agora vamos enfrentar de cara Esse rapaz aí O sol Mas Até agora Hidratação perfeita Regada Tomando banho de água De 2 em 2km Vamos lá subir KM10 Quase metade Sol Vento contra Mas tamo aí Vambora Vambora Já tem uma aguinha Vambora KM10 Já já meio Vambora Ali na frente tem uma aguinha Bora que bora E olha o percurso Até agora Poucas curvas E muitas retas Não dá pra você poder desenvolver Principalmente que tá acostumado com o calor Vai desenvolver bem aqui a velocidade Porque Olha só Quase um retão Curvas bem abertas E aí o importante é Tangenciar as curvas Pra fazer o melhor traçado Vamos lá Mais um parque Olha que bacana Que bonito Olha Bora Vamos lá São vários parques aqui Em Aracaju Muito bacana Aliás Turismo meus amigos Pra que a gente corre Pra turistar também Ontem nós fizemos um passeio De catamarã E aí conhecemos A Croa do Goré A E dos Namorados Num passeio que a gente ficou aí Praticamente a manhã toda No encontro do rio com o mar Muito bacana Vale a pena você vir passear E Não tem só esse passeio por aqui não Quando vier Aracaju É obrigatório Você conhecer Carindé do São Francisco Conhecer Os quênios do Xingó Conhecer a Foz do Rio São Francisco E Pelo que me contaram aqui Não é só Os pontos tradicionais Que a gente conhece Que tem um São João forte não Aqui meus amigos É um mês de São João também Então venha Conhecer a Aracaju Tem a São Cricri Tem A Meia Maratona Sergipe Rua Sintese Que não falta É a opção pra correr E passear Inclusive faça isso É o Brasil todo É a dica que eu sempre dou Escolha uma prova Faz Depois fica a semana inteira passeando Nosso Brasil é muito bonito Muito grande A gente conhece muito pouco Vou te mostrar então agora Imagens do passeio de ontem De catamarã Daqui a pouco eu volto Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui para Caju é isso aí que a gente vai tomar o que para aquecer aquela gelosa gelosinha sem marco sem marco vamos lá valeu boia obrigado aí velho você é um dos cara que eu sigo ao tempão desde o Rio sempre muito atencioso com a gente quando chega lá o nordeste aqui tá de braço aberto para você quando quiser vir sempre com certeza não fala não que eu volto o bora o programa quilometragem fica aí galera é um oásis não bom dia obrigado coquinha é meus amigos e olha na frente ó já é a hora vamos lá tomar logo mais uma água uma coca obrigado e vamos embora KM 15 então chegamos na Orla de Atalaia é mas primeiro vamos fazer uma perna indo contra a chegada fazer o último retorno e depois vai passar aqui ó chuveirão meus amigos é o povo ali tá tá quase chegando preparados para começar o tour pela Orla de Atalaia já começa por aqui ó passarela do caranguejo muitos restaurantes aqui e um ponto turístico tem que vir aqui e para registrar o caranguejão aí ó mostrar o caranguejão e dá fila para tirar foto aqui em fica ligado aí eu vamos embora aí bora vamos lá ó o exemplo aí ó a corrida é para todo mundo meus amigos parabéns hein bora que bora que bora vamos lá bora último retorno hein bora agora ó 4KM diretão até o ponto inicial a praia agora sacanagem a gente vir aqui Aracaju e ficar olhando isso aqui ó semana que vem tem pré-caju é simplesmente um dos maiores carnavais fora de época do Brasil meus amigos alô Tuxê bota essa prova na quinta-feira a gente fica o pré-caju a vontade de perder o voo amanhã é grande vamos lá ali na frente começa a ver um monte de estrutura do pré-caju se programa aí ó de repente o ano que vem já já eu te falar a data da prova do ano que vem você vem e junta a prova com o pré-caju já pensou quem vem Aracaju e não tira uma foto aqui ó não veio Aracaju tem que tirar foto como é que você prova que veio só com imagem né aí ó e aqui na hora tem esses monumentos também de um monte de pessoas importantes o Celino Kubitschek Getúlio Vargas ó Barão de Rio Branco é do Caxias Princesa Isabel Joaquim Nabuco Dom Pedro II José Bonifácio Zumbi dos Palmares e Tiradentes olha só aqui na na orla para poder também conhecer um pouco da história né muita gente aí não conhece a história do Brasil vamos estudar galera vamos estudar último ponto de água praticamente km 20 agora respirar tomar água e parte para braço mas já tem mais coisa para mostrar quer ver outra coisa bacana para fazer aqui aqui em Aracaju também na hora de Atalaia cartódromo é um cartódromo tem um parquinho de criança é se ficar só aqui em Atalaia dá para fazer muita coisa e não acabou não aí na frente tem um negócio muito bacana aqui e um pouquinho a frente do cartódromo aqui é a unidade do projeto Tamar olha que tartarugão que bonito aqui é a unidade do projeto Tamar de Aracaju tem vários lugares do Brasil aqui tem um oceanário e tem uma lojinha e você consegue visualizar aqui tartarugas animais marinhos você paga entrada óbvio mas esse valor é revertido para poder continuar o trabalho maravilhoso que eles fazem pelo Brasil todo de preservação de várias espécies marinhas entre elas claro a tartaruga agora 500 metros vamos lá e aí e aí e para aí metros finais em que prova em calor mas muita água que estrutura bacana que essa outra prova legal de fazer eu vou pegar medalha embora é e aí aefa não parado... parul Klatt não para não... para não para não... para não para não... para não para não... para não ... Mais uma! Agora eu faço prova! Aquela água gelada, a arena tá ali, ó! Obrigado! Ó, bom dia, bom dia, obrigado! Dá pra ter uma bolsa pra carregar, é coisa pra caramba, hein! Bom dia, bom dia, bom dia! Me ajuda aqui, por favor! Obrigado, obrigado, bom dia! Mais uma! Acabou ou não? Chuve ou não? Chuve ou não, posto médio também, ó! Importante ter o posto médico! Poucas provas tem posto médico na chegada! Geralmente tem ambulância! Aí, ó! Claro ou com certeza? Quero ver bater essa aqui, ó! Essa aqui eu nunca vi! Todo mundo tem direito pra brinde! E olha o que que é o brinde? Chinela, meus amigos! Olha aí, ó! Agora eu tô ensopado, eu vou trocar de roupa e vou botar a chinela aqui, é claro! Vai ficar com certeza, ó! De graça, hein! É brinde! Abraço aí também pro pessoal! Vamos mostrar a arena! E eu estou assustado com o tamanho dessa arena! Então o tamanho é um negócio assim, ó! Absurdo, absurdo! Primeiro, ó! Tendo as assessorias! Todas na entrada! Um lugar reservado, fechado! Várias assessorias! Aliás! Muitas assessorias aqui, hein! Muitas mesmo! O pessoal acha que não tem corredor! Caraca, tem medo pra caramba! Olha a entrada! E aqui começa, ó! Tá preparado pra poder ficar assistindo aí um tempão de coisa? Vamos lá! Ativação! Lugar pra tirar foto! Brinde! Já tá no meu pé! Brinde! Chinelo pra quem correu a meia maratona! É! Olha aqui, ó! Token pra tirar foto! Aqui na frente! Um monte de ativação, ó! Os parceiros da prova! Lugar ali pra poder assinar! Tem brinde também! Da high-tech! Da galera que comprou o terceiro lote! Olha aí, ó! O pessoal tá aqui aguardando na sombra! Lugar ali pra meia maratona! Tá rolando! E daqui a pouquinho começa o show do Ninho! Que vai até a melodia pra gente pegar aí! É o Abadado Precaju! Sabe o que é isso? Lugar pra tirar foto! Só aqui! O Abadado Precaju! Olha! Kawan! Muita atenção! Pessoal! É! Queria a primeira vez agradecer a todos! Kawan! Segura aí! Agora não! Tá com áudio, Kawan! ! Tudo in Подim Só tio! Olha o tamanho desse Produkt! A gente está dentro desse variant! Pessoal! Aqui apa... Já a mão eu серia o nome! Nós estamos ali no lounge e na premiação da bachetária. Olha o que está achando desse copo. Olha a chota. Esse drone vai acertar o bem aqui. O pessoal está achando que é o Precaju mesmo. É impressionante. Nunca vi um copo desse tamanho corrido. E aí a sintesi que é a padrificadora da prova. Que é o discurso de professores. Qual o nome? O Maratá também que é padrificador da prova. É bastante coisa. Olha o tamanho dessa arena meus amigos. Lista com nome. É algo que eu fiquei impactado positivamente. Impressionante. Impressionante. Mas me contaram. Aí não estou ficando saco não. Me contaram que essa estrutura toda aqui é só a Speed que faz. A Speed tem uma estrutura gigantesca de evento. Sensacional. E olha a medalha. Que bonita a medalha. É você? Um medalhão. Não, desculpa. A Erika falou aí. Bota com ela lá. Bonita, né? Vai adiantar. Fecha a camisa. E aí, como é que foi? Tranquilo. Vamos passar lá de boa. E o Sol, como é que foi aí? Foi lindo. Deixa eu dizer. Você é o cara, viu? Você é diferenciado. Nem me dera. Você é demais. E aí, eu quero que você tenha seu motorinador. Com certeza. Vamos lá. Parabéns. O bom que te pega todo mundo pelo pé. Ninguém tava preparado. Vamos lá. Importante. A prova tinha 2,5, 5, 10, 15 e 21. 5K, tem aí? Tem! Primeira vez, quem foi? Eu. Primeira vez. Vai voltar? Com certeza. A primeira é de muita. Mulherada, hein? 10K, tem? 10K. Primeira vez. Já tá acostumada? Tô querendo me acostumar mais ainda. Isso aí, ó. Cadê o 15K? Ah! Já tinham corrido o 15K? Já! Já correndo a meia maratona? Já! Então foi fácil, né? Ah! E a meia maratona? Ah! Vocês viram que o 15K tá ganhando, né? É uma distância que eu brigo muito pra ter, que tá falando aqui agora. Do 10 para o 21, o salto é muito longo. Então, ó. 10 milhas, que é 16K ou 15K, é muito importante. Quem volta ano que vem? Aê! 21 para todo mundo. Parabéns, gente! Tia Lívia! Tem corredor aí? Tem não, né? Eu acho que tem não. Dá só uma amostradinha aí, né, galera? Aí, ó. Uuuu! 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 Já ganhei até, ó. Olha o copo. 5,1 a 5. Ai, ai, ai. Tem 2,5 aí? Não! Tem 5K aí? Tem! Tem 15? Tem! Tem 15? Tem 10? Tem 10? Uuuu! Tem 21 não, né? Uuuu! Agora, mais uma equipe com um monte de mulher. Mulherada que brava, hein? A mulherada é brava. As calcolas fizeram 21 pela primeira vez, ó. Cadê? Estreia? Aí, ó. Pera aí. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai embora de avião? Vai embora de avião não, né? Não! Senão vai parar no raio-x. Aí, ó. Segunda meia dela. Segunda meia. Que isso, gente? Que isso, né? Parabéns, hein? Quero chegar lá correndo também, ó. É só o skate-care. É só o skate-care. É só o skate-care. Aí, ó. Tem a 2, tem a 2. Aí. A corrida tem idade? Não. Tem nada. Parabéns pra vocês. Olha só. E o povo no sofá. Tá vendo? Parabéns. Ó, gente. Ó, isso aí é de origem duvidosa? Não. Não. É sua. É cachaça de caju. Um dedo na bochecha e outro dedo no bolso. Vai tomar, é. Ó. Vai que limpear! Papães. É boa. É de verdade isso aqui? É. É bem dançinho, papai. Tem cachaça aqui não? Não. Não se luta! Não se luta! Não se luta! Aguardando o show do Ninho. Vem cá. Esse camarote aí. Esse camarote aí. Como é que é o negócio aí? Rapaz. Tix é você, né? Tix é você, né? A Bahia é diferenciada. Tix é você, né? A Bahia é diferenciada. Rapaz. Tá todo mundo chateado aqui. Não tem uma ideia aí, ó. Fechou? Vamos no sol. Então sol. Restart. Restart. A galera esperou até agora. Lembra que eu mostrei a arena agora há pouco? Sempre só. É pré, pré, caju! Oh, of course! Não sei quanto tempo deu de vídeo, não sei se vocês conseguiram captar tudo que nós sentimos aqui, uma energia incrível do Sergipano, muita gente aqui de outros estados também, muito bem recebido agora. Cara, ele é doido, porque o que foi feito aqui hoje, eu já rodei o Brasil, são 10 anos de corrida, o pós-prova, então você viu algumas imagens aí, é o melhor pós-prova do Brasil disparado, você é doido? Satisfação, meu querido, muito feliz de receber vocês aqui, Rodrigo Tuchê, o monstro, arroba Rodrigo Tuchê, arroba Espírito para Noções, obrigado, obrigado pelo carinho, pelas suas palavras, pela sua incentivação junto ao nosso Sergipano, as pessoas amaram sua presença, você não tem noção como você cria em nossa cidade, e não é a primeira, viu? Já vou deixar o contrato pré-assinado para 2024. Aí, ó, São Cricri e a beira de semana que foi, que vem. Vamos começar com o prefeito, vamos começar com o prefeito. Já conversei com o daqui? Já, vocês dão? Tá, vambora, vambora. Agora é o seguinte, quando é a data da São Cricri? São Cricri é em... Março. Em março, segunda semana de março. A gente divulga em breve. Agora é dia 13 de outubro de 2024, a meia maratona que ele foi, que ele disse que nunca viu isso, que eu sou um doido, você também pode vir. 13 de outubro, já vai abrir a descrição quando? Vou abrir logo, acho que ir para subir logo. Promocional, vambora. 50 conto? Vambora, olha, meia maratona nesse esquema aqui por 50 reais. Rapaz, você é doido, rapaz, você é doido, eu disse, você é doido. Ó, é você que tá falando, não sou eu não. Vamos lá, vamos fazer um preço promocional, vamos trabalhar de forma boa. E chamar o povo para vir para cá, correr a prova e ficar a semana passeando com o Sergipe, né? Vem, já vem vindo ao Sergipe. Não, velho, dia 12 é feriado, dia 13 é corrida, já conhece nosso estado, já conhece nossa beleza. E a corrida 21, caça a Sergipe, ela vai ficar na história. E você veio e viu tudo que muitos não viram. Ano que vem, 6 mil pessoas, vamos dobrar, vamos dobrar, vamos dobrar. Será? Vamos dobrar. Seja a vontade de Deus, tô aqui preparado. E minha equipe, agradeço, gratidão, não faço nada só. Mais de 350 pessoas envolvidas, eu acho que fico muito feliz, velho, muito feliz. E ajudar, renda, trabalho, prestação de serviço, importa. A movimenta, a economia, o empreendedorismo, é isso que eu fico mais feliz ainda, de poder conquistar isso pra vocês. Parabéns a você e toda a equipe da Speed que trabalhou muito. Olha aqui, ó. Essa galera aqui e muito mais pra fazer uma festa incrível. Paguei o Hanekezinha agora, paguei o Hanekezinha no final, 12 a média, né? Passou do horário. Eu vou voltar. Já tá assinado o contrato pra 2024. Aí, vambora. Venha correr o ano que vem em Anacaju. Mas eu nunca lembro era aí, hein? Já vem ruim atrás da gente. Vambora, vambora. Meus amigos, fim de papo. Então, excelente experiência aqui em Anacaju. Espero que você tenha sentido também como é que foi. E, ó, ano que vem a gente tá de volta. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com quem quer correr pelo Brasil inteiro, conhecer novos lugares. Assim como já corri por vários lugares pelo Brasil. Coloca na lista aí, ó. Anacaju, que o ano que vem vai dobrar de tamanho. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Acompanha nas minhas sociais. Todas elas no programa de quilometragem. E agora vamos comemorar. E até o próximo vídeo. Valeu, Anacaju. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.